Deixa eu ver. Tem até um revólver aqui no óculos. Tem até um revólver no óculos miserável. Eu vou fazer isso aqui pra ver se eu fico com... Tem que começar a vender, fazer estilo, Renatão. Eu vou ver se eu ganho os bitcoins. Já existe. Tem um clipe de 30 reais que bota em qualquer óculos, bicho. Ah! Você tem marca de óculos agora, rapaz? Rapaz, não é minha não, mas eu libero a galera a fazer o que quiser. Olha aí, meu. Eu não sou dono de nada. Fica bonito ou não, André Dias? É a Carol 38ão. Olha, agora vai. Agora é magnata mesmo. Lançaram uma linha de roupa do 38ão. Esse cara fica perguntando, entrando em loja de criança, cadê o boneco do 38ão? Minha filha viu. Ela falou assim, cadê o boneco de papai? Mas esses óculos aqui é bom pra ir de tênis. Todo mundo tem seu boneco, menos eu, não é isso ou não? Porque ela viu o cara entrando na loja de criança, esse cara aí entra em loja de criança e fica perguntando, cadê o boneco do 38ão? Cadê o boneco? Carro elétrico ou gasolina? Carro elétrico só existe devido a subsídio. É uma coisa absurda, né? Esse negócio não tá descartável, né? Isso é um mecanismo, é mais um mecanismo de aumentar o controle sobre as pessoas, né? Eu acho muito difícil. Eu só compraria um carro elétrico no esquema lá dos Estados Unidos que tem subsídio municipal, estadual e federal. E sabendo que a porra é descartável, né? Sem subsídio governamental nunca existiria carro elétrico. É mais uma distorção. Trump ou Kamala Harris? Porra, Kamala é de lascar, né? Se Trump não ganhar realmente, não é pra nem ter conta bancária nos Estados Unidos, né? Biden ou Trump? Rapaz, Biden, coitado, não senil, né? Os caras nem vão no banheiro sozinhos mais, né? O quê? Trump, né? O quê? André Dias, o cara onde... Mas em relação a quem? Não, em relação a gente... Mas a gente... Eu conheci o André agora, você tem um 4,5 vezes mais tempo conhecendo você, né? Nós já fizemos as falas. Eu já bati papo com uma zorra no WhatsApp, né? A gente já veio se falando. A gente já veio se falando, porra, não. E eu falei, agora eu vou estar presente nessa entrevista. É, magnata. Minha honra pra você. Obrigada por você ter vindo. Ô, Renatão, você vem sempre, né? Que você já sabe o caminho, tudo, né? Mas eu preferia que...